Por 360 euros Fila do ônibus 70 euros para alugar uma motoquinha craqueta Só quero um gelato Vocês sabem que a gente fala que é nossa opinião, né? É tudo propriedade privada, era tudo dele, então ele era uma pessoa com algum poder aquisitivo Mais um vídeo aqui no canal, ainda estamos na Costa Malfitana Gastando, viu? Tá ficando caro essa viagem Mas calma lá que a gente já não foi no lugar mais glamouroso E vamos agora mostrar pra vocês a famosa Ilha de Capri A Ilha dos Famosos A Ilha mágica, afrodisíaca Ai, quanto custa, então... E quanto custa tudo, então... Bora pro vídeo O Vos da Consciência foi lá entregar a motinha Estou aqui, ó, pertinho do porto A gente agora vai pra Capri E aí a gente comprou o ferry dessa Island Tour A gente teve que passar aqui pra imprimir Porque eles mandam um PDF por e-mail E aí agora também eu vou ali Porque tem alguns lockers, né? Pra deixar a mochila Então eu vou deixar a minha mochila aqui Porque a nossa diária encerrou, né? Então, pra não ter que ficar carregando as coisas Eu vou deixar a mochila lá E aí depois a gente vai pegar o ferry pra cá Do ladinho do Island Tour A gente deixou... Eu deixei a mala ali, né? A mochila Custou R$6,50 A gente fez uma reserva só Com medo de... Às vezes não ter espaço, né? E só pra localizar vocês A gente tá agora no porto de Sorrento Que é daqui que a gente vai partir pra Capri Mas você pode ir pra Capri por diversos portos, né? Vários lugares aqui Tem esses passeios de barco Ou enfim... Tem como ir pra Capri Então... É... A gente veio pra cá porque a gente já tava aqui Hospedado aqui, né? Perto Então pra gente era mais fácil sair daqui Então é isso Agora eu vou imprimir o ticket da volta Porque esse daqui é só da ida E a gente pegou de duas empresas diferentes Por causa dos horários Então agora eu vou imprimir o da volta Encontrar a voz da consciência E partir Peguei com certa antecedência Porque as filas tão bem grandinhas Pra imprimir os tickets E também fiquem atentos a qual empresa vocês compraram Porque tem várias Então tem que ir num lugar certinho pra imprimir E embarcar Consegui imprimir os tickets, ó Tickets na mão Sorrento Capri E Capri Sorrento à volta Nós pagamos 23,50 euros por pessoa na ida E mais 22... Ui, cadê? Tá aqui, ó 22 euros à volta Então fica bem puxadinho assim na ida e volta Mas a gente, já que estava aqui Queria conhecer Capri também Capri é conhecido por ser um dos lugares mais caros aqui da região, né? Assim como Positano Mas eu acho que ainda é mais caro que Positano Então a gente já esperava Mas já que estamos aqui, né? Vamos fazer Matar aí esse lugar E deve ser lindo também E ó, a gente reservou o ferry antecipado Que na alta temporada Eu não sei se agora, né? Que não está tão na alta Esgota Então o pessoal fala Reserva com antecedência O site é bem fácil Eu vou deixar certinho aqui embaixo na descrição do vídeo E aí você não corre o risco De deixar de ir pra Capri Porque você não reservou o ticket com antecedência Acabou de chegar o nosso ferry Ele é bem grande, por sinal Estamos aqui na fila esperando Não tinha ninguém De repente, ó O tamanho da fila Chegou aqui com uns 30 minutos de antecedência Está bem vazio Então a gente vai conseguir pelo menos escolher o lugar Espero que a gente acerte aí o lugar também Não aguarde Já, já, já vamos embarcar Agora ele está me embarcando Bem organizado mesmo E aí? De boa, né? É Muito organizado E aí agora aqui Vamos mostrar pra vocês aqui o ferry É enorme Muito grande Tem até um barzinho, ó Aonde vamos sentar? Qual lado? Esquerda ou direita? Vamos ver? Vamos ver Tem um barzinho aqui Barco é bem bom Ar-condicionado, inclusive E aí vamos sentar aqui Ou mais pra trás? Vamos lá Sentamos aqui Tem mais ou menos 25 minutos De ferry Foi bem tranquilo Porque o mar também está tranquilo E o ferry é gigante Onde está ficando aqui atrás A gente acabou de chegar no porto Tem outros ferry ali também Já saindo E já dá pra ter um drama aqui Da ilha, né? Bonito, né? Bonito Primeiras impressões Bem Aí bonito E aqui vamos agora Fazer nosso Nosso primeiro passeio Tá na saída da Marina Grande Onde a gente parou Ali atrás A gente já comprou Antecipado também Vamos fazer já o tour Aqui pela ilha Aproveitar, né? Que agora Está menos lotado E... Enfim Dar um rolê na ilha Acho que ele passa pela Blue Grove também A gente vai passando as informações Para vocês Esse aqui eu paguei 21 euros Por pessoa Para fazer esse tour De duas horas Já pegamos o barco É bem tranquilo Porque a gente já tinha comprado, né? É, a gente nem pegou fila E tem dois tickets O yellow Que é amarelo E o blue O nosso é o yellow Eu não sei qual que é a diferença Pois eu vi O barco é bem bonito Depois as informações Do ticket e tal Está tudo aqui na descrição Viu? Então é... Eu acho que compensa sim Pegar online Então é isso Agora a gente vai fazer o passeio aqui E aí vai ver aquele... É... Como é que? As rochas lá Aquela rocha Que é bem famosa, né? Ai, o banco está queimando E... Lá... Aí se você quiser entrar na Blue Grotto É outro barquinho Que tem que pegar E aí é mais... Não sei quanto Parece que varia Conforme a temporada Mas diria em torno De mais 10, 15 euros Enfim Vamos ver se a gente vai fazer Porque é bem caro Se você for contar o ferry Para cá Mais esse bar Mais não sei o que Você gasta aí Só para fazer um tourzinho de dia Sai quase um... Sei lá Uns 100 100 professores Para vir para cá Para fazer tudo o rolê Então é bem caro Então vamos ver Mas enfim Já estamos aqui, né? Então vamos fazer o rolê O helicóptero passando Já veio o drama desse capre A gente está passando aqui, ó Atrás de mim Pelo Arco do Amor E na hora que passa Tem que fazer um pedido E dar um beijo longe Segundo ele também É, segundo ele também Agora então Para eternizar esse canal Vamos lá aí Vamos lá Aí foi Aí foi o Arco do Amor Acabamos de chegar agora Acho que no auge do Tudo passeio Aqui vai ser a Blue Grotto E o ingresso Parece que já está 18 euros por pessoa Gente, é coisa assim Acho que não é nem 5 minutos É, paramos aqui Olha o que está lotado Tem que aguardar também Outros barcos que irem Tipo, é fila, né? É igual fila Mas o barco parece 45 minutos aqui Até 45 minutos ele aguarda Vamos ver Ele está bem cheio E é isso Vamos aguardar aqui A gente vai atualizando vocês Mas o povo brinca aí 18 euros Caro O barquinho que leva é esse aí Ele vem, busca o pessoal E leva E dá para ir a pé também, ó Tem o pessoal ali de cima a pé Para entrar Eles estão entrando ali Naquele buraquinho ali Tá vendo? Enfim Ele está agora Desembarcando o pessoal novamente Que já pagou Para entrar na local da Blue Grotto Um barquinho bem pequenininho Falando que a espera Para entrar na Gruta Azul É de duas horas Ok, nisso não, bye bye E agora a gente vai embora Não rolou a Gruta Azul Porque a espera A gente está de duas horas A maré está alta hoje A gente observou isso Porque a gente até achou Que nem ia ter Que se passei Porque o mar está bem mexido E aí ele falou que ficou uma maré está alta Eu estava tendo que esperar Para conseguir entrar, né? Não sei se vocês já viram o vídeo Para entrar na Blue Grotto Você tem que deitar, né? No barco E aí a fila de espera está duas horas Ele quis nem esperar Ele pensou Alguém quer Ninguém falou nada Ele nem pensou duas vezes É isso aí Tá bom, né? Pelo menos economizamos 40 euros Deixo umas imagens aí Para vocês Nossas fotos É o nosso tour Bom, foi quase aí Mais ou menos Duas horinhas de tour A gente está aqui agora De frente para a praia Essa aqui é a praia mais próxima Do porto Da onde a gente chega Com o ferry Com o tour Vamos lá Avaliação honesta Certo, Tami? Isso aí Vocês sabem Que a gente fala Que é nossa opinião Não quer dizer Que é verdade absoluta E também É porque a gente está em Capri Que tem que ser tudo Perfeito A gente achou Vamos lá A gente achou Que até ali o arco Vale a pena o passeio Porque é bonito Tem vários paisagens O arco é bonito Passa por umas grutas ali Bonitas e tal Depois dele Não tem muito Que ver Assim de diferente E o barco Por ser um pouquinho maior Também Não consegue ir Nas cavernas Então meio que Você vê de longe também Então assim Se a gente fosse fazer Novamente A gente pegaria O passeio Só até o arco mesmo Que deve ser mais barato Porque a gente Deu uma longa volta Na ilha E pra ir pra Blue Grotto A gente talvez Não iria De barco A gente iria Porque a Blue Grotto Fica no lado contrário Do arco Então Se você Então se a gente Fizesse de novo A gente faria Só até o arco Ali do amor E depois É arco do amor Dos namorados É E pro Pra Blue Grotto Talvez a gente Ia por terra mesmo Porque acaba Que você tem que ficar ali Esperando O sol tá forte É Tem É muita gente É muito barco Nem sempre o barco Vai parar Que foi o nosso caso Então assim Acho que a gente faria isso De diferente E aí ele falou Que demoraria duas horas Mas eu acho Que não demoraria isso não Ele deu um migué Que ele não tava afim De ficar lá Mas tava incluso No passeio Tanto que eu peguei Esse maior E paguei até mais caro Pra isso Mas enfim Paciência Ele não quis ficar Não tem muito o que fazer Então é isso Pra não correr o risco A gente não ficou tão chateado Porque a gente já tava assim Vamos ou não vamos Que é 18 euros E não fica nem Tipo 5 minutos lá Deve ser maravilhoso Mas também não deve ser Muito diferente De outros lugares Que a gente já visitou Então assim A gente ficou ok Porque é uma grana Considerável É isso Agora vamos tentar conhecer Aqui na ilha Capri E Anacapri E já deu pra ver Que assim gente Tá lotado Outra coisa Que a gente assim Quer pontuar é Não venham Em altíssima temporada Que é julho e agosto Porque assim Agora Primeiro que o sol Tá escaldante E tem muita gente Mas assim Ainda tá no limite Eu acho Do agradável Dá pra aproveitar Dá pra ir pra praia Dá pra fazer os negócios Isso aqui Na altíssima temporada Deve ser muito pior E fora que os preços Também devem ser Mais caros Mas se você é aquela pessoa Que não sofre Com essa questão popular Você pode Você pode vir De helicóptero Seu próprio barco Alugar sua vila Bem isolado Venha quando quiser Seguinte Saindo aqui Logo do porto A gente subiu E a gente tá Sem transporte aqui A gente ia pegar Ônibus E aí a gente viu Olha a fila Do ônibus Tá indo até aqui E olha o tamanhozinho Do ônibus E olha o tamanho do ônibus Então assim Vai demorar Então a gente vai ver Se consegue Uma motinha Vamos ver os preços Se compensa também Porque Tô achando que de ônibus Vai ser perrengue E vai demorar É, vamos perder muito tempo E aqui, logo aqui Já tem uma moto Vamos ver quanto é Pra alugar a moto É galera Então assim É o que a gente fala Dá pra fazer De transporte Dá Mas Tenha paciência E tempo Porque senão Vai ser perrengue É meus amigos É aqui ó Tem que suar Pra gastar Virou pagou É Bom, a gente vai ver a motinha ali Tá certo que é na frente Da onde chegam os ferry 70 euros Pra alugar uma motoquinha Craquenta Por dia Então não Vamos andar até Só pra de comparação Se vocês não viram Nossos últimos vídeos Inclusive vou deixar aqui Depois Vou deixar na descrição do vídeo Os vídeos aqui Pela Costa Malfitana A gente lá em Sorrento Pagou 18 euros O dia O dia Então assim A diferença é absurda Sem chance Então a gente vai andando Até Capri Dá 26 minutos Se no meio do caminho A gente achar um lugar Que alugar a motinha Com preço justo A gente pega Caso contrário Prepara as canelas E bora aí Ó Seguinte A gente decidiu Ir a pé pra Capri Tem caminho Mas é só boa 20 minutos Somou Então é isso Então todo esse sacrifício aí Galera Pra vocês Curte Se inscreve no canal E compartilha Pra galera ver essa realidade Que na última hora Onde Capri Vamos lá Já já a gente chega lá Força Tami Força Olha a altura Que a gente tem que subir Mas chegamos Tá viva aí Por favor Só quero uma Um gelato As últimas escadas Finalmente chegamos aqui No Capri Na parte de cima E olha o que tá lotado Gente Lotadíssimo Assim Vou falar a verdade Nem é tão longe Na real O problema é que tá muito quente E é só subida Só escada Mas enfim Conseguimos Vamos comprar uma água ali Porque a gente tá pingando E aí depois a gente vai Dar nosso rolê Finalmente conseguimos aí Terminar as escadarias Foi sofrida Mas deu certo Recuperamos Estamos recuperando Agora estamos zero Pronto pra outra Só que não Bom Chegamos aqui atrás Já tá a praça principal De Capri O que que acontece A gente chega ali Pela Marina Grande Aí tem que subir Tudo isso aqui Que a gente fez de escada Se não quiser gastar Com táxi e tal E aí já sai Aqui na pracinha Principal De Capri E aí a outra cidade famosa Tem aqui É a cidade de Anacapri Só que tem mais coisas Pra visitar Pelo que eu vi aqui Tem o jardim A gente vai depois E eu dei uma olhada No ponto de ônibus Tá bem lotado Aí a gente não sabe Se a gente vai conseguir Porque ir andando São mais uma hora Andando até lá De morro Então sem condições E a gente não vai ficar Hospedado aqui Então a gente só tem um dia Como o ônibus demora muito Às vezes não seja Tão interessante pra gente Ficar perdendo tempo Esperando o ônibus E a gente também tem medo De ir pra Anacapri Pra conseguir voltar E o último ferro Nosso é 5h45 É o último ferro O último horário que tinha Que o das 6h Se eu não me engano Já estava lotado Enfim Tem muita coisa Pra gente visitar aqui em Capri E a gente vai visitar Explorar com vocês E já tem aqui Junto com a pracinha Essa vista Toda aqui pra ilha Fantástica também Achamos uma opção barata Por incrível que pareça Pra subir até Capri Tem a opção do funicular Que inclusive é aqui Onde a gente está É a saída dele aqui Do funicular E o preço do ticket Sai 2,40 euros Cada perna Por que a gente não pegou? Porque estava Uma fila imensa Iria demorar muito tempo Como pelo que a gente viu Ele não é tão grande E a gente decidiu vir a pé mesmo Já que a gente gastou 20 minutinhos apenas Mas está aí uma opção Se você for ficar mais tempo aqui Não quiser gastar muito Funicular Esse sim Aprovado E aqui na saída do funicular Ou se você vem de escada Como a gente Aqui embaixo Bem aqui Tem um banheiro E tem um lugar Pra deixar Tem um banheiro E tem um lugar Pra deixar A sua bagagem Também Caso você Precise E os preços São bem bons A gente viu Custa 3 euros Pra deixar a bagagem O dia inteiro E 50 centavos O banheiro E a gente vai Atencione! Atencione, Borsigatrici! Aí, ó! E as malas vai embora! Malas de quem fica hospedado aqui, né? Imagina o Price do hotel! É! Falando em Price, olha, tem uma lojinha aqui da Rolex, e aqui a gente já começa a sentir um pouco do drama de Capri, né? Já começa a ver que já começa a ter umas lojas mais glamurosas, Rainha do Funk! Nossa, gostei dessa bota! Ah, gostei dessa bota, olha lá! Um Capri, olha lá! Olha que bonita! Lógico, né? Deixa aí nos comentários! Vamos ver se o povo vai gostar, mostrar pra vocês, olha! Quanto vocês acham que custa! Tem nem preço! Então é isso, né galera! Aqui já tem o Hotel La Palma, uma pegada bem chique também, bem glamurosa! A gente tá indo a caminho da rua, que é considerada a rua que tem as lojas de marca, né? E é isso, olha! Uma coisa por 9 euros também, quem disse que você não pode pechinchar em café, ó! 9 euros! Olha só, uma coisa que eu nunca vi, se você quiser decorar a sua casa com a Dolce Cabana, tem aqui, ó! Dolce Cabana Casa, com muitas opções de pratos, muita coisa, ó! Aí, ó! Cafeteira, ó! Da Dolce Cabana, tem também! Então é isso, se quiser decorar a sua casa aí, ó! Tem essa opção, né Tami? A gente não vai, porque a gente só tá com uma mala pequena, né? Essa opção hoje não! Aqui, ó! Tem uma opção que ela pinta pra você na hora, o tênis, e sai por 360 euros! Uma pintura aqui na hora, ó! Tem a tinta, tem tudo! Exclusiva, hein! Bagatela de 360 euros! É, eu acho que... É uma pena que eu gosto muito de Havaiana, ó! Uma pena! Se não, a Tami já tá de olho aqui nos perfuminhos! Não, nos perfuminhos... 70... 79 euros! Que é a rua que fica as lojas, enfim, mais famosas, né? De marca! Tem um hotel aqui do lado, e é isso! Vamos dar uma passeada aqui! Chama Via Camerelli! Se quiser vir aqui comprar sua roupa, sua joia, esse é o Ponte! Música Ó, aqui é a bilheteria de ônibus, de Capri, e aí a galera fica esperando aqui, ó! E acabou de chegar um busão, tá escrito Capri, mas ia vir pra Marina Grande. E o problema, que deve ser pelo tamanho das estradas, o busão é muito pequenininho, né? Então não cabe muita gente! Mas é isso! Tem que ficar na fila aí aguardando! A gente tá caçando um lugar aí pra ver se acha alguma coisa pra comer! Aquela dica imperdível pra você economizar se você quiser comer, né? Se você quiser gastar em restaurante! Ali naquela rua ali, ó, tava a Praça Principal. Aí você só vai vim direto, passando pelo Ponto de Ônibus, que a gente acabou de mostrar. E vai ter esse mercadinho aqui, ó! Que tem essa coisa de sorvete, umas águas, trem de lia manchela. E aqui tem umas coisas mais em conta, tem uns panini também, tem calzone, tem pedaço de pizza. Enfim, vamos ver o que a gente vai comer aqui. Paradinha aqui pra comer, pegamos duas coquinhas, esse sanduichão aqui, que dá pra duas pessoas, mais um arantini. E saiu 15 euros. E vamos comer agora nessa vestinha aqui, né? A maneira de economizar é só assim mesmo, porque restaurante aqui é um pouquinho mais caro. Temos um cantinho aqui na escada pra comer. E, ó, peça um sanduiche de... de que que era? Mozzarella, tomate... Mozzarella com tomate, pesto, tava muito bom. Orégano, tava muito, muito bom. Super recomendado, 7 euros e dá pra duas pessoas. Agora aqui, ó, que bonito, tem uns azulejos aqui de Capri, naquela vista terrível. E bora explorar mais de Capri, gente, tá muito cheio. A gente tá impressionado. E imaginando como é que seria aqui no alto verão, né? Em julho e agosto, porque realmente estamos em setembro e tá lotado. Ó o micro-ônibus aí, lotado. E a galera sabe com a cara que eu acho que não tem ar-condicionado. Deve ser bom ou não. Enfim, vamos continuar explorando a pé aqui. Agora vamos no jardim. Vamos, vamos no jardim. Tá mais um rolê aqui, né, que a gente conhece essa parte. Ó os táxis, como é que é, também todo aberto. E é isso, vamos continuando explorando aqui, tentando fugir da multidão. E aqui tem uns sorvetes, ó, no limão, de todos os tamanhos. Lembrando que o que a gente pegou é esse grandão aqui, ó, custou R$ 9,50, se não me engano. Agora tem lugar que esse pequenininho custa isso, R$ 10,00. Então fiquem atentos ao tamanho aí pra não sair no prejuízo, porque já não é barato, né? Aqui, ó, uma coisa que é muito famosa aqui em Capri é a produção de perfume. O cheiro é bem gostoso. E no caminho aqui do jardim, né, que a gente tá indo, ó, tem uma loja de perfume que é bem famosa também. E ali tem uns negocinhos pra você cheirar, né? A loja tá com um cheiro, assim, espetacular. Podia ter cheiro aí no vídeo, né, pra vocês verem. E aqui, ó, a entradinha da loja e alguns dos famosos perfumes aqui de Capri. Entramos aqui na loja da Cartuzia, né, dos perfumes, e a gente viu a média, sai aí R$ 90,00. Perfume de R$ 50,00 e de R$ 100,00, né? Mas é isso, tem muita opção. A loja é um cheiro, né? Muito bom. Muito gostoso. A Tami já tá dando um cheirão aqui na loja. Tem vários, na verdade nem precisa abrir aqui, tem uns buraquinhos. Tem uns buraquinhos. Tem várias lojinhas aqui. Lojinhas. Lojinhas. Tem uns... Ó, esse é Flor de Capri. Gente, é muito cheiroso, muito cheiroso. Tem tempo de ver. Nessas horas dá dó de ser pobre. Eu queria comprar. Nossa, muito bom. Todos são bons. É. Essa aqui é a loja. E você vai andando aqui, tipo, as ruas tem um cheiro, né, um cheiro bom. Tem. Das lojas, mesmo as lojas. É, tem uma história aqui que o padre deu umas flores pra não sei quem que colocou na água e aí ficou o cheiro. Enfim, disse que a ilha de Capri... Não é à toa que a gente vê tanta propaganda de perfume de Capri, né? A ilha de Capri disse que, né, é perfumada. Cheira. Mas deve ser por causa das lojas, né? É isso. Tá bom, né? Mediterrâneo esse. Que informação legal. Essa perfumaria aqui, a Cartusia, é a mais famosa aqui da ilha de Capri porque eles só utilizam ingredientes daqui, né? As flores, flor, tudo daqui da ilha. E disse que o pessoal mais gosta é o Mediterrâneo, que foi o que a Tama mais gostou também. Que tem um cítrico de limão. E a lenda do perfume de Capri é bem interessante. Diz que quando uma rainha veio visitar, deram pra ela as flores mais bonitas da ilha, colheram e colocaram num vaso. Os monges, né, deram pra rainha. E aí, depois que foi embora e que foram jogar as flores fora, eles perceberam que tinha um aroma muito gostoso na água que estavam as flores. Foi então que o monge lá, o rei da alquimia, ele identificou que esse cheiro era de uma flor aqui da ilha de Capri, né? Que ele falava, deixa eu ver aqui se eu tenho um nome aqui, da flor Garofillium silvestre caprese. E aí foi aí quando surgiu o primeiro perfume da ilha de Capri no ano de 1380. E aí então a fama correu e ó, confesso a vocês. É muito cheiroso, tô esperando o Voz da Consciência, porque coincidentemente eu gostei do... Eu nem sabia que era o mais famoso, eu gostei do mais famoso. Na volta a gente vê, vamos ali no... igual a mãe falava pro Felipe, na volta a gente vê. Vamos comprar agora o ingresso aqui pro... Pro jardim. Acabou que saiu aqui. E saiu R$1,50 por pessoa. É uma parte aqui que é gratis. É uma parte aqui ó, que não paga. E dá pra passar cartão, viu? Essa é a vantagem. Gente, eu acho que esse jardim aqui é o ponto alto do passeio aqui de Capri, porque ele dá uma vista pra tudo. Eu vou falar pra vocês que tem um negócio ali bem interessante. Fala aí, Tami. Se liga na vista e no mar. Olha isso. Olha que lindo. O mar e ó quem tá lá. As rochas. Aqui. Vista. Isso. Olha esse mar, gente. Olha a cor. Nossa, tá chamando nesse calor. Tá, olha isso. E o jardim em si, a gente não achou... Assim, o jardim é bonito, mas nada demais. O legal aqui mesmo é essa vista. E do outro lado aqui ó, tem uma história bem interessante dessa via Kruppi. Vou mostrar aqui pra vocês que é essa passarela, né? Esse calçado aqui em zig-zag. Olha só. Vou subir o drone pra pegar certinho. Na verdade, por que via Kruppi? Kruppi é o nome da pessoa que mandou construir essa via, que era um alemão. Então, ele toda vez vinha pra Capri, parava seu iate ali na marina pequena e ele achava muito complicado chegar até o hotel que ele gostava. Então, ele encomendou a um engenheiro que ele fizesse um jeito aí de ter uma via que ele conseguisse ter acesso mais fácil ao hotel que ele gostasse. E aí foi então o que aconteceu e teve essa obra da engenharia aí, né, que foi feita e aí pegou o nome desse alemão Kruppi e aí ficou a via Kruppi. extremamente interessante, muito legal, porque ela é cheia de zig-zag, né, sensacional. E essa vista aqui pra aquelas mansões, as vilas, as rochas, o mar Esmeralda, né? Que coisa maravilhosa de tirar o fôlego essa vista, de tirar o fôlego. E só complementando a informação que eu comentei com vocês que o alemão mandou consertar listrado, porque, na verdade, essa parte, o jardim, é tudo propriedade privada, era tudo dele. Então, ele era uma pessoa com algum poder aquisitivo. E aí, no fim, ele acabou doando esse jardim, né, pro município, tudo certinho. Mas aí foi por isso que, né, obviamente... É isso que ele morreu, né? É a família do... Acabou doando, então foi por isso que ele conseguiu construir aquela espécie de estrada ali, né? Vamos voltar aqui pro Porto, merecido, mortos. Estamos acabando. Olha, esse Cabre acabou com a gente. Financeiramente e fisicamente. E também nas pernas. Nossa, as escadas são doloridas. A gente não pegou nem o funiclário pra voltar, porque agora a volta também tava lotada de novo. Então, assim, gente, olha aqui atrás da gente, ó. É muitos turistas, é muita gente. Tamo aqui no Porto, não aguardo. Mas é isso, venham pra Cabre e tenham a sua experiência, certo? Não, valeu, valeu. Valeu a pena. E ó, vamos continuar tomando a nossa cervejinha aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, comenta o que vocês também acharam, curte aí e... E veja os outros vídeos aqui da Costa Malfitana, que tão bem legais. Muito bonita, muito bonita. A gente amou, amou muito a Costa Malfitana. Então, até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!